Tinha tudo o que queria, na baixa só regalinha Tinha tudo o que queria, na baixa só regalinha No miolo andou pesado de noite e de dia Os amigo aqui deu moral, no pé, na vila, no timbal Preferiu trair o mano nessa covardia Então vai ter o que tu quer, achar tampa de tripé Pra aprender ver a bandida e não trair os cria Bacana tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo Bacana tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo Tinha tudo o que queria, na baixa só regalinha No miolo andou pesado de noite e de dia Os amigo aqui deu moral, no pé, na vila, no timbal Preferiu trair o mano nessa covardia Então vai ter o que tu quer, achar tampa de tripé Pra aprender ver a bandida e não trair os cria Bacana tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo Bacana tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo Caralho, tu é maluco Porra tá maluco, traiu o mano, César, traiu todo mundo Tinha tudo o que queria, na baixa só regalinha No miolo andou pesado de noite e de dia Os amigo aqui deu moral, no pé, na vila, no timbal Preferiu traiu o mano, prefiro traiu o mano nessa covardia Então vai ter o que tu quer, achar tampa de tripé Pra aprender ver a bandida e não trair os cria Bacana tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo Bacana tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo Tinha tudo o que queria, na baixa só regalinha No miolo andou pesado de noite e de dia Os amigo aqui deu moral, no pé, na vila, no timbal Preferiu traiu o mano nessa covardia Então vai ter o que tu quer, achar tampa de tripé Pra aprender ver a bandida e não trair os cria Bacana tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo Bacana tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo Caralho, tu é maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo Tu tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, César, traiu todo mundo